Vem que tem, vem que tem, vem que tem, pé no pai Essa é fera E começamos aqui o evento aqui em São Paulo Está morto! Viva Lula! Viva o PT! Viva! Viva os vivos e vamos continuar lutando Tudo bem? A zebra está com o Lula, a zebra está nas praças públicas, a zebra está no Rio A zebra está em todo lugar O pessoal do Rio Grande... Olha aqui ó, o pessoal representando a Maria Eunice Quem que... Ah, arabiano! Salve! A CIDADE NO BRASIL